O tema do saber direito é a circulação internacional de pessoas. Quem apresenta as aulas é o mestre em direito internacional, Rui Badaró. Ele fala sobre os movimentos migratórios, passaporte, visto, turismo e muito mais. Você vê agora no Saber Direito. Olá, estamos no programa Saber Direito e ao longo desta semana trabalharemos a questão da circulação internacional de pessoas sobre o prisma do turismo. Em nossa primeira aula, nós discutiremos os movimentos migratórios. Na próxima aula, na segunda aula, a liberdade de circulação de pessoas no âmbito internacional. A terceira aula guarda o assunto relacionado aos vistos e passaportes. A quarta e quinta aula trabalharão com os temas do turismo, portanto, a circulação internacional de pessoas sobre o prisma do turismo. E a quinta e última aula sobre o Código Mundial de Ética do Turismo ou o Código Mundial de Ética para o Turismo. Eu sou o professor Rui Badaró, leciono o Direito Internacional Público e Direito do Turismo. Bem-vindos ao programa Saber Direito. Pois bem, os movimentos migratórios nos conduzem à mudança de um lugar para o outro. E sempre passei a me perguntar qual a importância dos movimentos migratórios. A questão dos movimentos migratórios está afeta ao ser humano, está afeta ao Estado. Pois bem, lembro-me, como se hoje fosse, logo no término do meu curso de Direito, que um colega recém-formado, aprovado em uma pós-graduação nos Estados Unidos, me procurou nervoso, totalmente triste, chorando e não sabia o que fazer. E eu perguntei o que houve fulano. E ele disse, professor Rui, eu consegui bolsa para estudar em uma universidade norte-americana, eu consegui a carta da universidade norte-americana, passei pela entrevista para obtenção do visto, para estudar na bendita universidade norte-americana, e, quando viajei, sem maiores explicações, retornei. Não me deixaram cursar a tão sonhada pós-graduação. Ao observar esta situação, passei a estudar especificamente qual a importância da circulação internacional de pessoas. Existe efetivamente uma liberdade de circulação internacional? Por óbvio que este colega até mesmo poderia demandar nos Estados Unidos, demandando, portanto, maiores explicações sobre o ocorrido. O fato é que seria demasiado dispendioso. E de lá para cá já se passaram mais de 15 anos sem que nada tenha ocorrido. Pois bem, os movimentos migratórios, como disse há pouco, envolvem a mudança, mudança de um lugar para o outro. A migração internacional nos conduz obrigatoriamente à questão das fronteiras, à questão da existência do Estado e à questão da soberania. Notem que, sem a existência do Estado e sem a existência da soberania, não é possível imaginarmos um movimento migratório. Não é possível imaginarmos um deslocamento. Não nos moldes como pensamos nos dias de hoje, na liberdade de deslocamento dos dias de hoje. O fato, meus caros, é que o movimento migratório internacional envolve a passagem de um Estado para o outro, seja individual ou coletivo, seja individual ou coletivo, a mudança de um Estado para o outro, seja temporário ou definitivo, seja individual ou coletivo, temporário ou definitivo. O fato é que a migração envolve a vontade do ser humano em se deslocar. E a liberdade de circulação de pessoas, o movimento migratório, ele encerra duas ideias contraditórias. Duas ideias contraditórias, que são o direito de autodeterminação pessoal, ou ius comunicaciones, como dito há pouco, direito à autodeterminação pessoal. E, de outro lado, antagonicamente, o direito do Estado em controlar a circulação de pessoas. E essas ideias são antagônicas porque, de um lado, nós visualizamos como algo natural o direito de ir e vir, de poder circular, seja sob os auspícios de uma mesma fronteira ou para outros lugares, para outros Estados. mas o direito à autodeterminação pessoal, ele encerra, portanto, a liberdade do indivíduo decidir se ele quer permanecer ou não sob a jurisdição de um Estado. E, de outro lado, o direito do Estado em controlar a migração, a liberdade de circular, é aquele direito que, justamente, especifica quando e de que maneira o Estado poderá limitar o seu direito de autodeterminação pessoal. Pois bem, meus caros, o direito de emigrar, o direito de emigrar encerra a liberdade do indivíduo de evadir-se de seu Estado. O direito de emigrar, ele encerra um direito inerente à pessoa humana. implicando a liberdade de ir e vir. Em seu cerne, o direito de emigrar traz a essência de duas ideias, como disse, contraditórias. Gravem o direito à autodeterminação pessoal e o direito do Estado e o direito do Estado controlar a emigração. Nós temos agora uma pergunta. Qual a diferença de emigração e imigração? emigração significa a saída do indivíduo de seu Estado para um outro território. E a imigração a entrada de indivíduos de outro Estado no primeiro território. imigração receber estrangeiros, receber indivíduos de outro Estado. Emigração enviar indivíduos para outro Estado. Imigração de um Estado para o outro. Emigração saída de indivíduos do Estado para outro território. e migração entrada e migração saída. Respondida a dúvida, observem que a emigração pode ser individual e coletiva, pode ser temporária e definitiva e existem outras N classificações sobre a emigração que é uma questão basicamente doutrinária, as formas de se classificar a saída do indivíduo de seu território para outro Estado. Dando continuidade à temática dos movimentos migratórios, migrácio do latim mudar. Movimentos migratórios internacionais à circulação de pessoas de um Estado para o outro que encerra que encerra o conteúdo do próprio Estado, da existência do próprio Estado. É de suma importância compreendermos a importância dos movimentos migratórios ao longo da história e nessa perspectiva cabe a nós identificarmos vários pontos da importância dos movimentos migratórios. notem que regiões do mundo em que circulavam as pessoas de modo bastante intenso desenvolveram-se sobremaneira. Roma, as diversas cidades chinesas, indianas, de outro lado, cidades em que a circulação de pessoas era diminuta, poucos se desenvolveram. esta é uma constatação que nós devemos de plano registrar. No que tange os aspectos históricos da migração, no que tange os aspectos históricos da migração, nós temos que na pré-história dos movimentos migratórios pode-se afirmar seguramente que a Ásia é o berço da emissão das emigrações para o restante do globo. Já no período da Antiguidade, no período da Antiguidade, nós temos diversos movimentos migratórios, sejam eles de massa ou individuais, sejam eles de caráter de beligerância, de guerra, sejam eles de caráter, por incrível que pareça, de lazer. Dentre os diversos movimentos migratórios da Antiguidade, nota-se que em sua maioria foram movidos por atos de beligerância, de guerra, e por serem movidos por conflito, eles guardaram uma triste ferida, que foi a escravidão. Um povo escravizando outro povo, até mesmo porque não podíamos falar ainda em Estado nessa época. mas o fato é que na Antiguidade nós temos também uma série de movimentos migratórios cujo objetivo não eram estritamente beligerância, não eram o conflito. Na Grécia Antiga, as diversas cidades e estados participavam dos Jogos Olímpicos, não os Jogos Olímpicos de Pierre de Coubertin, mas os Jogos Olímpicos originais, aqueles em que Pierre de Coubertin se inspirou para criar os Jogos Olímpicos que hoje nós conhecemos. O fato é que havia circulação dos homens livres das diversas cidades e estados em determinada época do ano para disputar provas específicas que evidenciavam o poder, a força da cidade e estado. Para além disso, para além disso, os Jogos Olímpicos também eram uma forma de homenagear os deuses. Notem que essa circulação não era uma circulação de conflito. Se a regra na antiguidade era a beligerância, era o conflito, em espaços de tempo e período, os homens livres das cidades e estados gregas vinculavam-se uns aos outros para momentos de paz por meio dos Jogos Olímpicos, inclusive para resolver contendas. Encontra-se aí o embrião da arbitragem por meio dos Jogos Olímpicos, das provas, lançamento de dardo e outras provas, corrida, eles resolviam contendas entre as cidades e estados, por óbvio, contendas menores. Eu sou muito apaixonado por filmes, imagino que você, telespectador, também seja. E, nessa perspectiva, nós, apaixonados pelo direito, estudantes de direito, gostamos de vincular assuntos à perspectiva jurídica. Com a devida liberdade de apresentação, com a devida liberdade de encenação, os filmes encerram, sim, como posso dizer, uma fina proximidade com conteúdos jurídicos. Me lembro agora de um quadrinho que depois virou filme há pouco tempo atrás, 300, de Esparta. Lembrem-se que a regra era conflitos. Então, nós tínhamos ali várias cidades e estados disputando uma das guerras médicas contra os persas, as guerras greco-pérsicas, enfim. O filme encerra ali a possibilidade de você visualizar a circulação dentro das cidades gregas, das cidades e estados gregas, e a questão da beligerância. De outro lado, nós temos, ainda na antiguidade, diversos outros filmes que exemplificam claramente o movimento migratório e a sua regra, que era o conflito. O filme Gladiador, aquele com o Russell Crowe, ele também encerra definitivamente uma série de elementos jurídicos, embriões de elementos jurídicos que nos servem para a circulação internacional de pessoas. Explico. Logo no começo do filme, aparecem as falanges romanas, eles encontram-se na Germânia, peraí, professor Rui, na Germânia? Mas você está falando do Império Romano? Sim, o Império Romano, aquele, lá da Península Itálica, de Roma, mas eles estavam na Germânia, e as falanges romanas na Germânia, de um lado, todas elas organizadas, e do outro lado do campo de batalha, tem uma floresta, e aparece lá um fulano, um bárbaro, bárbaro, que aliás, vem de barbarofonói, aqueles que falam de voz, com voz rouca, e aparece uma cena de um cavalo, com uma pessoa, em cima do cavalo, ele entra no espaço das falanges romanas, e começa um diálogo entre dois generais romanos, alguma resposta? Não, ainda não tivemos, e daí quando o cavalo cruza e entra no espaço das falanges romanas, um general romano, vira para o outro e fala, eles deveriam saber quando são conquistados, ele se refere claramente ao fato do cavaleiro, do arauto do império romano, estar degolado, sem cabeça, inclusive, a cena mostra, um pouquinho à frente, o líder do povo bárbaro, chacoalhando a cabeça do arauto romano, o que interessa para a gente no que tange à liberdade de circulação de pessoas, nós temos elementos diretos e elementos indiretos, elementos diretos, por óbvio, o império romano está na Germânia, para estar na Germânia ele construiu estradas, ele circulou com um objetivo específico, a expansão do império romano, mas houve a circulação, de outro lado, notem que a questão do general romano, Máximus, não ser romano, ser espanhol, está vinculado à questão de nacionalidade e cidadania, e por estar conectado, ligado à questão de nacionalidade e cidadania, nós temos que, para pensar em nacionalidade e cidadania, eu tenho que pensar em estado, em formação de soberania, eu tenho que pensar que, para ele circular, ele não era um cidadão livre romano, ele teve que obter essa condição para que, então, fosse guindado a condição de general, e depois transcorre todo o filme. Para além disso, ainda na antiguidade, nós temos ainda diversas pesquisas que apontam em azulejos, em pinturas, que os romanos não circulavam apenas pela perspectiva de beligerância, de expansão do seu império, mas eles também viajavam, circulavam por lazer, por relaxamento, saíam de uma cidade para outra, e notadamente no litoral, para buscar os, abre aspas, spas, fecham aspas. E, nesses lugares, os banhos termais, que, aliás, são muito comuns, eram muito comuns nessa época para os romanos. ainda na antiguidade, podemos enaltecer ainda um outro ponto bastante interessante. Logo, no século III e início do século IV depois de Cristo, nós visualizamos um movimento migratório atípico para aquele momento, quais sejam as peregrinações para Jerusalém, para o Santo Sepulcro. O que levou, inclusive, o imperador Constantino, em 326, a construir uma igreja, a igreja do Santo Sepulcro, aumentando sobremaneira nos anos seguintes, portanto, século IV, as peregrinações. Esses peregrinos eram conhecidos como os palmeiros. anos depois, anos depois, nós tivemos um outro movimento migratório que também ficou conhecido como os romeiros, aqueles que iam visitar Roma, aqueles que iam visitar a cidade-estado que era o centro do universo. avançando na Idade Média, meus caros, na Idade Média, nós temos uma série de movimentos migratórios também, portanto, com a queda do Império Romano do Ocidente, por conta de sua desestruturação, por conta da invasão dos bárbaros, dos godos, dos visigodos, dos ostrogodos, nós temos que, no período da Idade Média, nós temos a formação dos feudos, nós temos que circular se torna um pouco mais difícil porque não há manutenção das estradas romanas, mas essa manutenção, quando ocorria, era feito pelos senhores feudais e mal e porcamente realizadas, mas começaram aí as cobranças dos primeiros, as cobranças pela passagem pelo território, pelo feudo, pelas estradas, se ainda existissem. Circular na Idade Média era caro, era caro e podemos afirmar seguramente que não era interessante, mas ainda assim nós temos uma série de pseudo-movimentos migratórios ao longo da Idade Média. Dentre eles, podemos apontar que os primeiros éditos que regulamentavam a entrada de peregrinos em Roma, que inclusive os cadastravam e instituíram cobranças para sua permanência na cidade de Roma, lembrando que o Império Romano já havia ruído. nessa linha entre os séculos 7 e o século 9, os deslocamentos eles se desenvolveram sobremaneira, mas esse desenvolvimento ele tinha caráter temporário, caráter temporário porque o cidadão circulava com o objetivo específico de negociar apoio com o maior número de senhores feudais, evitando entrar em beligerância. No mesmo sentido, é que no século 9, nós tivemos a descoberta, entre aspas, lembrando com a devida liberdade aqui de aula, não sou um historiador, mas então com a devida liberdade poética, no século 9, foi, abre aspas, descoberto o túmulo, a tumba de Santiago de Compostela, de Santiago. E ao descobrirem a tumba de Santiago, eles, o rei espanhol, passou a desenvolver peregrinações para Santiago. era não interessante viajar para Jerusalém, por conta das invasões dos turcos. E por conta dessas invasões, alguns vincularam-se a outras viagens, a outras peregrinações, dentre elas a Santiago. O interessante das viagens a Santiago é que a primeira excursão paga da história ocorre para Santiago, no século 9. É também no século 9 que é criada a Irmandade dos Trocadores de Moedas. Esta Irmandade dos Trocadores de Moedas foi de suma importância para a consolidação das peregrinações a Santiago, do mecanismo de facilitar a vinda de outros localidades que não a região da Península Ibérica para visitar a tumba de Santiago. Então, a Irmandade de Trocadores de Moedas era responsável por consolidar as diversas moedas existentes na região onde ocorriam as peregrinações e transmitir uma moeda única. Tudo isso é um mecanismo facilitador da circulação internacional de pessoas. Dando continuidade, entre os séculos IX, X e XI, nós tivemos os diversos movimentos migratórios na Europa Ocidental. Esses movimentos migratórios foram movidos pela dificuldade de circular por conta do estado precário das estradas, como disse há pouco. Notem que os senhores feudais dessa época criavam mecanismos para evitar a circulação de pessoas. Mas, é no século XI que, no começo do século XI, que, iniciadas as primeiras cruzadas, nós temos num período de 200 anos, portanto, século XI, XII e XIII, um fortalecimento bastante grande das cruzadas, com o objetivo, entre aspas, de retomar o Santo Sepulcro, retomar Jerusalém para os cristãos, que havia caído sob o domínio dos turcos. O fato é que estes movimentos das cruzadas fortaleceram bastante o deslocamento marítimo da costa da Itália para a Turquia, da costa da França, para, enfim, ao longo de todo o mar Mediterrâneo. E, ao melhorar o deslocamento marítimo, ao fortalecer o deslocamento marítimo, nós temos que os movimentos migratórios fortaleceram-se por si. e é logo no apagar das luzes das primeiras cruzadas que nós temos um grupo sendo criado, que é o grupo dos vulgarmente conhecidos como templários, dos cavaleiros templários, que tiveram, sim, uma importância bastante grande para a consolidação da liberdade de ir e vir, para a consolidação do deslocamento internacional de pessoas do direito de ir e vir. Explico. Os cavaleiros templários, pessoal, eles foram criados de forma a não se submeterem a nenhuma ordem, a nenhuma hierarquia eclesiástica a não ser o próprio papa. Portanto, era uma prelazia papal. E eles estruturaram um sistema em que eles, ao se deslocar, criavam bases, os templos. E nessas bases, eles, ao longo dos anos, eles consolidaram um embrião de um sistema tributário. Praticamente isso. Explico. Para se deslocar de uma cidade para outra, lembrem-se que nós estávamos na Idade Média. As estradas estavam precárias, a insegurança era bastante grande, os cavaleiros templários criaram, então, a ideia das casas de moeda com base na imandade dos trocadores de moeda. Portanto, um senhor feudal, um nobre, precisava viajar de uma cidade para outra, ele ia até os cavaleiros templários, depositava o seu dinheiro em ouro, o que quer que seja, e recebia em troca um pergaminho com o quanto em ouro ele havia depositado no templo X e o nobre fazia viagem em paz. De modo que, ao chegar ao seu destino, ele simplesmente entregava esse pergaminho que estava encriptado, cheio de especificidades que apenas a ele serviriam e o templário daquela localidade recebia o pergaminho e devolvia o dinheiro para esse nobre e ele usava para o jeito que quisesse. Nessa perspectiva, nessa perspectiva, nós temos que, ao longo da Idade Média, um antagonismo. Se de um lado as estradas estavam precárias, havia insegurança para circular e não havia incentivo na circulação de pessoas. De outro, nós temos uma série de regras, uma série de éditos que criaram os tributos de passagem, que estipularam regras para os peregrinos, tanto para o Santo Sepulcro, quanto para Roma, quanto para outros destinos. Nós temos a primeira excursão paga da história, nós temos uma série de elementos que comprovam que a circulação de pessoas, a circulação internacional de pessoas, é algo regular, normal e inerente ao ser humano. Lembrando que, ainda na Idade Média, nós temos um fato bastante curioso e que chama atenção no sentido da regulamentação da liberdade de circulação de pessoas. O rei Ricardo Coração de Leão, na terceira cruzada, rei Ricardo Coração de Leão, que é aquele mesmo que vocês vão se lembrar do filme Robin Hood, com também Russell Crowe. No filme, não, mas na história. O rei Ricardo Coração de Leão, ele negociou com o sultão Saladino por meio de um tratado ou de um embrião de um tratado internacional, um conteúdo que os cristãos teriam direito a uma estreita faixa de terra para que pudessem visitar o Santo Sepulcro sem ser por qualquer razão molestado pelos árabes, pelos turcos que lá viviam. Portanto, esse tratado entre o rei Ricardo Coração de Leão e o sultão Saladino, interessante frisar, durou mais de 200 anos e garantiu a liberdade de circulação dos peregrinos para o Santo Sepulcro. A isso, meus caros, e é a razão maior deste tratado foi a cortesia do sultão Saladino para com o rei Ricardo Coração de Leão. A questão da comitas gentium, da cortesia internacional, o embrião da comitas gentium. Nós temos agora a segunda pergunta. Qual a importância da cortesia entre os estados para a liberdade de circulação de pessoas? Notem que a importância da cortesia internacional entre os estados para a liberdade de circulação de pessoas é vital para garantirmos a circulação internacional de pessoas. Por óbvio que o bom relacionamento entre os estados, o bom relacionamento entre os povos, pensando lá na Idade Média, permitiam por si só que as pessoas pudessem circular sem serem molestadas. Esta é a importância da cortesia internacional, ser um amálgama, um instrumento catalisador entre os estados, entre as diversas nações, permitindo que os nacionais, os súditos de um circulassem para o outro estado. Ok? Respondida a segunda pergunta, damos continuidade. o término da Idade Média nos conduz à Idade Moderna e aí começam efetivamente as regulamentações, as discussões sobre a liberdade de circulação de pessoas. A Idade Moderna, entre os séculos XV, XVI, XVII e XVIII, encerram uma série de discussões sobre a importância da circulação internacional de pessoas, que perpassam diversos juristas, de Yigde Gruth, Hugo Grossius, até Immanuel Kant. Enfim, entre os séculos XV e XVIII, nós temos o desenvolvimento dos movimentos migratórios de massa, nós temos a expansão marítima comercial, nós temos a descoberta, abre aspas, das Américas, portanto, as viagens transoceânicas, nós temos também uma série de discussões sobre as limitações do direito de ir e vir nos diversos estados, porque é nesta época que surge também o conceito, consolida-se o conceito de soberania e o próprio conceito de Estado. Ao longo dos séculos XV, XVI, XVII, XVIII, nós temos uma melhora significativa dos transportes terrestres. Pode-se afirmar que o primeiro pedágio de estrada terrestre da história da humanidade é criado no final do século XVII em 1663 em Hertfordshire, na Inglaterra. A Idade Moderna encerra, como disse, uma série de discussões sobre a liberdade pessoal de ir e vir, sobre a circulação de pessoas. É bom para o Estado ou não é bom para o Estado? Se de um lado eu permito livremente que o meu súdito saia, eu esvazio o meu Estado, vou cobrar impostos de quem? Se de outro lado eu restrinjo a liberdade de ir e vir, eu passo a enfrentar problemas dos mais diversos. Notem que alguns juristas passaram, inclusive, a discutir a questão especificamente sobre o prisma positivo. É importante que o cidadão se evada e que o Estado incentive a emigração para que nós possamos nos livrar dos problemas. Thomas Hobbes, por exemplo. Vamos nos livrar dos problemas, vamos mandar os meliantes, os vagabundos, os sem vergonhas para fora daqui. e de fato isso ocorreu. Nós temos na Inglaterra, no reino da Grã-Bretanha, uma emigração massiva para outras regiões que depois de pessoas, de meliantes, de ladrões, etc., que foram para a Austrália e alguns para os Estados Unidos já no final do século XVIII. Pois bem, notem que ao longo do século XVIII, nós temos também no pensamento de Kant, seu direito cosmopolita, praticamente uma discussão específica sobre a importância da liberdade, da garantia da liberdade da circulação de pessoas. E é justamente a discussão entre a a hospitalidade e a hostilidade. Em seu direito cosmopolita, ele diz que ao estrangeiro deve ser garantido o mínimo da hospitalidade e que ele não deve ser tratado com hostilidade em seu destino. O século XIX, o século XIX e o século XX são marcados por um intenso movimento migratório, uma verdadeira revolução tecnológica que melhoram os transportes terrestres, melhoram os transportes marítimos, melhoram todos os tipos de transportes e no sentido de facilitar, de fomentar a circulação de pessoas. Percebam que diversas são as discussões nas diversas áreas sobre o direito de ir e vir, sobre a liberdade de circulação de pessoas. Aliás, é no livro Memoir d'un Touriste de Stendhal que o neologismo turista é criado, aliás, é consolidado. É consolidado porque turiste, aquele que faz a viagem, o tour, o Grand Tour, entre a Inglaterra e a França, o Petit Tour, e entre a Inglaterra e a Itália, o Grand Tour, é chamado neologisticamente, era até aquela época, como turista. E no livro de Stendhal nós temos o neologismo sendo consolidado e passando a ser uma palavra que evidencia aquele que viaja com motivação de lazer, de conhecer novas culturas, de conhecer novos povos, sempre com finalidade de lazer. Ao longo do século XIX, ao longo do século XIX, nós temos também um grupo de situações que nos conduzem a um enrijecimento dos movimentos migratórios, a uma diminuição desses movimentos. é com o processo do neocolonialismo na segunda metade do século XIX que as rusgas entre os Estados europeus afloram. Afloram de maneira que se a regra do início do século XIX era a abolição das formalidades fronteiriças, a facilitação da circulação dos nacionais, dos súditos entre os diversos estados europeus? Já no início do século XX, essa discussão reduz-se estritamente ao papel e às conferências, porque nós temos, com a eclosão da primeira guerra mundial no século XX, uma diminuição dos movimentos migratórios. Notem que do término do século XIX para o início do século XX, nós temos o êxodo da Europa para diversos pontos do mundo. Nós temos para os Estados Unidos, para o Brasil, e aliás, lembrei-me de outro filme, quem nunca assistiu O Poderoso Chefão? No Poderoso Chefão 2, logo no começo do filme, você tem a chegada dos imigrantes nos Estados Unidos, os italianos que emigraram da Itália para os Estados Unidos, chegando. E a primeira formalidade fronteiriça que eles passam é justamente para identificar se eles estão com varíola, com a doença X ou Y, que não me recordo agora. E nós temos a cena do menino, do que é o Dom Coleone. Olha que interessante, o menino é avaliado, ele fala o nome dele, a barreira da linguagem, o ius comunicaciones, o direito da comunicação, de poder falar. O menino não fala inglês, e o americano não fala italiano. Daí vem um intérprete, pega no nome do menino e fala, olha, esse aqui é um fulano, ele é de Corleone. E daí o policial da fronteira, ele anota, Vito Corleone, dá o nome da cidade como se fosse o sobrenome do moleque. Esse tipo de situação é bastante comum e ocorreu muito aqui no Brasil, como a prostituição também dos sobrenomes. O mesmo sobrenome, dependendo de onde o imigrante chegava no Brasil, ele era escrito de uma maneira diferente, o que faz com que nos dias atuais tenhamos que obrigatoriamente proceder retificações e registro para aqueles que desejam a obtenção da cidadania italiana. Nós temos agora mais uma pergunta de um estudante. O que é o direito da autodeterminação pessoal? Bastante importante esta pergunta. O que é o direito à autodeterminação pessoal? É o direito da pessoa de expor de sua própria pessoa, de ele decidir os rumos daquilo que ele quer para si. este é o direito da autodeterminação pessoal, decidir se eu quero ficar num estado ou se eu quero emigrar para outro. Este, resumidamente, é o direito à autodeterminação pessoal. Meus caros, após a Primeira Guerra Mundial, no período entre guerras, nós tivemos uma série de discussões para a diminuição das formalidades fronteiriças. Observem que no término da Primeira Guerra Mundial, nos 14 pontos de Wilson, o 14º era a criação de uma sociedade das nações. E a sociedade, ou Liga das Nações, foi criada e, dentre os diversos assuntos e funções dessa organização internacional, um deles era a discussão da diminuição das formalidades fronteiriças. Nós tivemos uma série de discussões, debates, conferências entre 1920, 1926 e 1929, discutindo sobre os passaportes, discutindo sobre os vistos, discutindo sobre o próprio conceito de turista, de viajante e aí por diante. Percebam que esse mesmo período foi um período de enrijecimento das relações internacionais, em que pese houvesse uma organização internacional para evitar um novo conflito internacional, o novo conflito era iminente. Iminente porque a Primeira Guerra Mundial ampliou as rusgas entre os Estados, entre os vencedores e os perdedores, entre a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. O fato é que somente com o término da Segunda Guerra Mundial é que nós temos propriamente dito uma série de medidas e uma série de esforços no seio da sociedade internacional em prol da garantia da liberdade de circulação internacional de pessoas. É com o término da Segunda Guerra Mundial e a criação da Organização das Nações Unidas que iniciam-se as discussões sobre o direito de ir e vir no âmbito internacional, seja pelo prisma do turismo, seja pelo prisma de garantir a circulação para os refugiados de guerra e outras formas de deslocamento. Ao longo desta aula, nós trabalhamos a questão dos movimentos migratórios, nós realizamos uma evolução histórica sobre esses movimentos migratórios e passamos conceitos introdutórios sobre a liberdade ou que importam a liberdade de circulação de pessoas. Emigração, imigração, a questão do antagonismo entre o direito à autodeterminação pessoal e o direito do Estado em controlar os movimentos migratórios. Tendo discutido todas essas temáticas, é de suma importância a você que nos acompanha compreender que a liberdade de circulação internacional de pessoas é uma questão de suma importância para a manutenção da paz entre as civilizações. Na próxima aula, trabalharemos especificamente a liberdade de circulação internacional de pessoas sob o prisma jurídico. Quais são os principais instrumentos normativos que garantem ou pretendem garantir a liberdade de circulação de pessoas? Ao mesmo tempo, faremos uma série de discussões sobre os aspectos históricos dos instrumentos normativos e em que contexto eles surgiram e se inserem na sociedade internacional. Eu sou o professor Rui Badaró e trabalhei com vocês os movimentos migratórios nesta aula de hoje e desde já os convido para participar de nossa próxima aula. Muito obrigado e até o próximo encontro. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente é saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet é só acessar o site que você vê www.tvjustiça.jus.br E aí Legenda Adriana Zanotto